Rolando Boldrin, ator, cantor, compositor e apresentador, morre em São Paulo, aos 86 anos de idade. O ator, cantor, compositor e apresentador da TV Cultura, Rolando Boldrin, morreu nesta quarta-feira, dia 9 de novembro, aos 86 anos de idade, em São Paulo. A causa da morte foi insuficiência respiratória e renal, segundo informações da emissora. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, havia dois meses. O velório de Boldrin será realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nesta quinta-feira, dia 10, das 8 às 15 horas, e será aberto ao público. Ele será velado no Hall Monumental e o acesso para visitação do público será feito pelo portão do estacionamento, localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral 201, apenas para pedestres. O sepultamento ocorrerá no cemitério Getsemane, Morumbi, às 17 horas. Toda vez que eu tomo um golinho de café, assim, nos meus programas, ou em algum espetáculo, eu sempre lembro de um caboclo da minha terra, que tinha uma mania de quando ele tomava café, mas isso era infalível. Qualquer lugar que ele fosse tomar café, em qualquer bairro, em qualquer lugar, ele tomava café, quando chegava no finzinho, que tem aquele restinho de açúcar e tal, ele não arrematava sem fazer isso. Aí que ele arrematava. Ele não sabia tomar café sem fazer isso. Com mais de 60 anos de carreira na TV, Rolando Boldrin apresentou o programa musical Senhor Brasil por 17 anos. Com grandes sucessos, Boldrin se consagrou como um dos principais expoentes da cultura sertaneja e das raízes da música caipira no Brasil. Ele tirou o Brasil da gaveta e fez coro com os artistas mais representativos de todas as regiões do país. Em seu programa, o cenário privilegiava os artesãos brasileiros e era circundado por imagens dos artistas que fizeram a nossa história, escrita, falada e cantada, e que já viajaram, muitos deles, fora do combinado, conforme costumava dizer Rolando, diz a nota da TV Cultura. Um dos grandes sucessos de Rolando Boldrin na televisão foi o Som Brasil, que começou no rádio e estreou na TV Globo em 1981. O programa foi criado pelo próprio artista. No Som Brasil, Rolando Boldrin contava causos, dançava e exibia peças teatrais e pequenos documentários. Mas o destaque era as atrações musicais com forte apelo à cultura popular brasileira. Na televisão, ainda apresentou os programas Empório Brasileiro na TV Bandeirantes e Empório Brasil no SBT. Na TV Cultura, estava à frente do Senhor Brasil desde 2005. Boldrin também fez carreira na teledramaturgia. Como ator, Rolando atuou em mais de 30 novelas como O Direito de Nascer, As Pupilas do Senhor Reitor, Os Deuses Estão Mortos, Quero Viver, Mulheres de Areia, Os Inocentes, A Viagem, O Profeta, Roda de Fogo, Cara a Cara, Cavalo Amarelo e Os Imigrantes. É com muito pesar que comunicamos o falecimento do ator, cantor, compositor e apresentador Rolando Boldrin, aos 86 anos, de idade. Legenda Adriana Zanotto